O Clube 29 de Junho vem agradecer a você por ter participado de mais um Natal Solidário. Você, com esse pequeno gesto, se tornou uma pessoa de grande importância na nossa comunidade, mostrando que aqui tem gente que faz. Natal Solidário 2019. O Esporte Clube 29 de Junho marca mais um gol de placa. Juntamente com você, torcedor, com você, esportista, com você que participou desse momento de solidariedade, ajudando aí as pessoas a serem mais felizes, mostrando que há, não só no bico da chuteira, a força de marcar um gol, mas no coração, a força de resgatar um sorriso do próximo. Através de Leni Horta de Carvalho, presidente do Esporte Clube 29 de Junho. Vimos aqui agradecer a você que contribuiu, a você que participou, a você que foi no estádio, àquele que também não foi, nosso sincero agradecimento. Através da sua contribuição, podemos fazer um Natal melhor, não para todos, mas para aqueles que forem receber as nossas doações. O importante é você dar o seu pontapé inicial para ajudar o próximo. E o Clube 29 de Junho deseja a você um Feliz Natal, próspero Ano Novo, na pessoa de Leni Horta e os seus diretores. E também os jogadores que ali marcaram presença, marcaram presença e juntamente com a torcida unida para gritar gol, gol de Natal. É isso aí, a Rádio Primeira Capital, em sua participação, fazendo a cobertura também e ajudando neste Natal solidário. Nós agradecemos a você que contribuiu, a você que pensou em contribuir. e às vezes, por motivos maiores, ainda não fez a sua doação, doa aí a sua participação também, através de orações, através de presente. É o que nós precisamos, oração para que o nosso Natal seja um Natal solidário. Agradecemos a você, participante, que nos ajudou nessa caminhada em 2019. aqui fica um abraço do Clube 29 de Junho E aqui fica, para você, um Feliz Natal! O Clube 29 de Junho Venho agradecer a você, por ter participado de mais um Natal solidário. Você, com esse pequeno gesto, se tornou uma pessoa de grande...